O 25º Batalhão de Caçadores realizou mais uma solenidade e esta chamou a atenção porque são 20 homens que a partir de hoje vestirão a farda do Exército Brasileiro. Eles são oficiais da Reserva do Exército Brasileiro, mas como o comandante Coronel Nixon vê a entrada desses homens no 25º Batalhão de Caçadores? São exatamente 20 jovens que vão prestar o serviço militar inicial na condição de aluno do NPOR do 25PC, o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Esses jovens vão ficar aqui cerca de um ano recebendo instruções militares, aprendendo os valores militares, hierarquia, disciplina, ética militar e ao final do ano alguns deles vão se tornar oficiais temporários do Exército por um período máximo de até 7 anos. O dia em que a família militar do 25PC está muito feliz, recebe esses jovens que já passaram por uma seleção difícil, muitos eram voluntários e apenas 20 chegaram aqui em condições de iniciar o curso. O Exército Brasileiro, indiscutivelmente, é a instituição mais séria que nós temos hoje na atualidade do cenário nacional. E nós temos um grande respeito pelo Exército Brasileiro. Eu me criei aqui na frente do 25PC. Eu nasci na frente do 25PC. Eu nasci escutando essas canções como do Guararapes, o hino ao 25PC. Isso tudo, além de todas essas ações que o Exército Brasileiro e que o 25PC vem fazendo ao longo desses últimos 100 anos, notadamente no Piauí, quando em 1918 instalou-se aqui essa guarnição federal, o Piauí passou a ter o Estado Federal, o Governo Federal através do Exército Brasileiro presente aqui, defendendo as nossas fronteiras. Eu sou um admirador do Exército Brasileiro. O presidente da Assembleia também marcou presença na solenidade do 25PC. É importante o Exército em qualquer nação. Aqui no Piauí, o 25PC ajuda vários municípios em problemas de seca. O BEC no problema de estradas no Estado do Piauí. São instituições muito respeitadas pela nossa população. O BEC no seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó Pátria amada, eu sou ladrada, salve, salve.